O anúncio foi feito durante a live nas redes sociais que ocorreu no aeroporto de Bilbao, na Espanha. Camilo Santana adiantou que ainda esta semana deve anunciar como será a convocação da última turma de aprovados do concurso público para agentes penitenciários. Amanhã mesmo viajo à noite para Fortaleza, para o Ceará, onde quinta-feira estarei reunido com a Secretaria de Planejamento e em conversas com o secretário Mauro Albuquerque. E na própria quinta-feira irei anunciar a data da convocação da última turma dos agentes penitenciários. Durante a manhã desta quarta-feira, Camilo Santana se encontrou com o presidente da empresa Magirus Dutch, Mark Denny, na cidade de Una, Alemanha. Durante o encontro, o governador fechou a aquisição de três viaturas do tipo autoescada articulada. Os veículos vão reforçar a atuação do corpo de bombeiros nas ocorrências de salvamento e combate a incêndios em todo o estado. Um investimento de cerca de 4 milhões e meio de euros. Como a gente vem trabalhando, a mesma forma de interiorizar os serviços na área da segurança, a mesma forma que estamos fazendo também no corpo de bombeiros. Vamos ficar com... essa escada vai para Fortaleza, para a região metropolitana, e nós vamos adquirindo mais duas, que serão entregues no ano que vem. Uma para a região norte do estado, Sobral, e outra para a região sul do estado, em Juazeiro do Norte. Amém! Obrigado.